E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo dessa vez aí trazendo pra vocês esse joguinho que tá gratuito na Steam Que eu jogo ele faz alguns dias já e eu tô gostando demais e vou mostrar pra vocês como é que é o jogo Então vamos lá, vou mostrar minha nave primeiramente pra vocês Bom, essa aqui é minha nave Minha nave maravilhosa Aqui é onde eu troco meu personagem, onde eu pinto meu personagem, onde eu troco as armas Onde eu aprimoro as minhas armas, onde eu compro armas, tudo é feito aqui E aqui tudo nessa nave faz alguma coisa diferente Isso aqui faz uma coisa Isso aqui faz outra E tem uma coisa muito interessante né, que é a parte do... E a parte onde eu falo com o meu inimigo falar comigo né Que é essa aqui Não só o meu inimigo, mas as pessoas que me ajudam também falam comigo Aqui é pra me ver a compra de arma, equipamento, habilidades e tal Aqui também é a mesma coisa, não muda muita coisa É a mesma coisa da primeira que eu falei que era pra você comprar armas, ver equipamentos e tal Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a parte de notícias, onde eu recebo várias notícias Esse jogo tá em português, né, tá maravilha, tá em português E vamos lá Vamos aqui, nosso primeiro planeta Clicar aqui Então, os comandos são bem simples O jogo te ensina a jogar Então, são bem simples Só esperar um pouquinho que ele já vai pro planeta certo Ele demora um pouco né, pra carregar, mas ele carrega Vocês vão ver como é que é Então, não teve vídeo no sábado, pois meu fraps tava com um problema Aí não consegui ter vídeo Então, mas espero que gostem deste jogo Se vocês gostarem bastante, eu trago ele outras vezes Se vocês não gostarem tanto, eu trago outro tipo de jogo Mas aí, vocês que escolhem o próximo jogo Vocês podem me dizer nos comentários qual é o tipo de jogo que vocês querem que eu trago pro canal Bom, nós estamos aqui, né, no nosso planeta Aqui, nós temos um minutinho aqui Calma, não faça barulho, meu companheiro 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 Calma, não faça barulho, eu queroätselho Então são as partes verdes mesmo seller Será que eu preciso ir fazendo parkour aqui? Ah, fila na mãe, velho Não, tá Eu corro atrás mesmo, bato de frente, vejo se esconda mano, não sei se tá operando aí meu filho, não tá operando não, porra, caralho A adrenalina começa, sai meu irmão, sai daqui, sai daqui meu irmão, sai, não fica operando não, você é chato velho Camperando, ah, não gosto desses caras que ficam assim Sinceramente, isso é chato, pessoal fica camperando Vamos aqui, acho que vamos pra cima Aqui eu tenho que me preparar porque já vi os caras ali, eles já me viram e eu tô ferida Tem muitos caras ali velho Porra, não tem nada aqui pra me relar Tem nada, é a flor Se o cara vir Olha o cara brigando mano, de lugar Pode não meu irmão, fica brigando pelo lugar Isso é muito diferente Isso é muito diferente Só assim mesmo, tem que esperar porque tem que ter paciência Porque senão eu morro se não tiver paciência Não dá, um monte de tira meu irmão Não dá, um monte de tira meu irmão Olha lá, ela tá meio alívio A gente tem que dar um galiche Filho da puta Fazer não, vagabundo Tô vacilando Tô vacilando aqui Pronto Pronto, ativei Agora vai começar a caçada Vamos lá Passar do inferno Passar do inferno Mano, é muitos velho É muitos velho É muitos Tentar aqui Calma aí De boa 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 eu preciso saber qual que é qual que é aqui o bagulho qual que é o negocio pega o bagulho e sai daqui sai 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 vai me esconder já era ah não adianta me esconder também não adianta mas sim me esconder eu vou conseguir não sou foda foda o 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 caramba tem que pegar o bagulho ainda o 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 como eu disse é só o verde que reala a gente filho da puta vocês já estão aqui viados o o o o o o o o o onde que eu vou o 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